Mais uma polêmica envolvendo a Uber. Eles denunciam que agentes da CMTU estariam agindo de má fé na aplicação de multas e pedem uma investigação do Ministério Público. 15 motoristas do Uber procuraram a Associação dos Motoristas por Aplicativo para reclamar de multas aplicadas pela CMTU. Segundo eles, as infrações foram assinaladas em locais diferentes de onde eles estavam. As provas seriam cópias das telas do aplicativo com a indicação geográfica. O advogado da Ampalon acredita que os agentes de trânsito poderiam estar agindo de forma ilegal. Um pedido de investigação foi encaminhado ao Ministério Público. A gente espera que o Ministério Público realmente vá atrás e busque a resposta para os motoristas. Eles só querem trabalhar de forma honesta, segura e tranquila. Os recursos administrativos contra as multas podem ser feitos aqui na CMTU. E como as infrações são registradas em talonário eletrônico, é possível saber quem era o agente e onde ele estava no momento da autuação. Então essas informações todas, os julgadores desses recursos possuem total acesso e podem atestar se há vericidade nas alegações ou não. O uso do Uber ainda é irregular em Londrina e os motoristas que usam o aplicativo podem ser multados se forem flagrados fazendo transporte remunerado de passageiros. Há um projeto em tramitação na Câmara para regularizar o serviço. Sempre que for flagrado um transporte remunerado de passageiros sem estar devidamente licenciado por este fim, o CTB diz que isto é uma infração de trânsito, uma infração média para ser de penalidade, que é uma multa no valor de R$ 130. R$ 130.